No WhatsApp ainda não é possível você blanquear uma ligação, entretanto você pode utilizar a função de silenciar chamadas de pessoas desconhecidas para utilizar como essa função. Eu sou o Nathan e você vai aprender hoje no canal do IHtuts como realizar esse passo a passo. Primeiro você deve abrir o aplicativo no seu celular, tocar sobre os três pontos de configurações e acessar as configurações do app no seu aparelho. Depois você vai navegar até a opção de privacidade, onde vamos encontrar a opção na parte inferior de ligações ou chamadas para quem está utilizando o smartphone iOS. E você pode habilitar para silenciar chamadas de números desconhecidos, que são aqueles contatos que você não tem salvo na sua agenda. Assim você pode fazer o blanqueio de chamadas de pessoas desconhecidas no seu aparelho, entretanto pessoas que você ainda conhece podem continuar te ligando. O único modo de você não receber ligações dessas pessoas e deixando elas silenciadas é estar apagando o contato em seu aparelho. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo no canal, uma dica bem simples para você, que estava sendo importunado por alguns números te ligando através do WhatsApp o dia inteiro. Vou ficando por aqui e agora eu te digo para vocês aqui na tela final desse vídeo mais dois conteúdos com relação a esse vídeo tutorial. Meu muito obrigado por tudo e até o próximo vídeo!